A aula já mandou um projeto de carreira, o que é o projeto de carreira? O que é a importância desse projeto? A gente está muito feliz porque pela primeira vez que a gente passa, galera, quem está feliz já curte, quem está triste volta para casa mais forte para passar pela fase da aula. Então a gente vai fazer através do material que aparece sempre com valorização. Muitas pessoas tem que adorar, essa é a expectativa. Por favor, estamos muito felizes com muita energia para fazer isso. E alegrado no mundo. É isso. Alegria. Eu acho que a participação a gente está começando com uma amizade, as pessoas que é a gente, e a gente acaba entrando pessoas no próximo domingo. E acho que essa essa relação pessoalmente. Obrigado. Obrigado.